A sinala-se hoje em todo o mundo o Dia Mundial Sem Compras. Esta data que foi celebrada pela primeira vez nos Estados Unidos da América e expandiu-se mais tarde para vários países do mundo. Nos dirigimos até alguns dos estabelecimentos nas artérias da cidade de Maputo, onde os potenciais clientes afirmaram que é quase impossível ficar um dia sem fazer compras. Já imaginaste ficar um dia sem fazer compras? Não, não imagino, seria insuportável. Seria chato, a gente não teria o que comer, nem vestir, porque a gente está acostumado a comprar. Uma coisa é fazer compras, outra coisa é exagerar. Eu faço compras, mas não exagero. As minhas compras têm um limite. Agora, ficar um dia sem fazer compras, não sei se seria possível. Para os comerciantes, um dia sem compras seria um autêntico prejuízo. Para nós é um prejuízo. Como já habituamos a ter compras diárias, então quando diz que hoje é dia sem compras, para nós é prejuízo. Os clientes não estariam aqui a comprar as coisas, as roupas? É verdade, os clientes não estariam a comprar, era só entrar sem nada. Então, para nós, fica muito chato. Para efetuar as compras, é necessário um bom planeamento, segundo estas crianças. No final, as mesmas aproveitaram a oportunidade para deixar ficar uma mensagem. Para ter uma roupa boa, não é preciso gastar muito dinheiro. 24 horas são suficientes para deixar as ruas completamente sujas, com plásticos, caixas e outros materiais. Um dia sem compras, estaríamos a contribuir para um ambiente saudável. E aí E aí Música